Aô Ítalo Rogério, lembra que você cobrou nós? A gente tá mandando pra você o Gavião e a Andorinha Com Mariano da Viola e Marcelo Aô, segura o trem lá! Lá no bairro onde moro a coisa vai ficar feia Ali mora uma Andorinha que tem dente e sobrancelha Também mora um Gavião que há muito tempo rodeia Na volta da meia-noite é que o Targa-avião passeia É um Gavião no cheito, anda de sapato em meia Também adivinha a chuva sem que o ar de pereceia Não senta em gaio seco, não deixa rastro na areia Eu tô vendo qualquer hora Gavião dormindo na cadeia Andorinha tem quem manda e traz no pé da correia Quem governa é o Urutu que mora embaixo da teia Andorinha facilita o Gavião não bobeia No meio da passarada porcinar os dois prosseia Na festa dos passarinhos os dois tava de pareia E o Gavião tava no chato de gravatinha vermelha Andorinha bem vestida brincou de ouro na areia O Urutu chegou na festa e o Gavião perdeu a ceia Gavião saiu quebrado rastrando asas na areia Mancando da perna esquerda Mancando da perna esquerda igual um porco na peia Andorinha tá quietinha nem a voa e nem prosseia O Urutu quando dá pula e pula e não prosseia Valeu Itano velho Muito bom E aí Marcião Beleza